O showroom da Marcenaria Bonaldo poderia ser uma floresta, uma montanha encantada, poderia ser algum cenário de um conto de fadas, porque a fada a gente já tem aqui. É a minha querida Cristina Meirelles, a nossa fada culinarista, que vai fazer o que hoje, Cris? A sua fada sem esse brilho seco, também não seria nada. Hoje nós vamos mudar, a Cris sempre traz pratos que oferece no restaurante, e hoje eu quero sugerir um sanduíche, para que a gente possa no jantar, agora entrando o verão, recebendo amigos, fazer um sanduíche diferente. Um lanche ao invés de um jantar, não é isso? Exatamente, vamos mudar um pouco. Então, anote esses ingredientes. Sanduíche de lombo com figo fresco. 15 fatias de lombo. 15 pães ciabata. 15 fatias de mussarela. 5 colheres de sopa de mel e 5 colheres de mostarda, misturados. 2 cebolas grandes fatiadas, deixando na água com vinagre. 8 figos frescos fatiados e 1 maço de rúcula. Para o tempero do lombo, meio copo de vinho branco seco, meio copo de molho inglês, meio copo de azeite, uma colher café de gengibre em pó, alecrim, curry, aginomoto e sal a gosto. Pimenta calabresa a gosto também. Antes disso, antes de você começar, eu quero lembrar que o quadro Cozinhando com Classe tem o apoio, patrocínio e a parceria da comercial importadora Disa. Os melhores produtos a gente usa aqui no showroom da Marcela de Abonaldo. No quadro Cozinhando com Classe você encontra em todos os supermercados. Produtos de altíssima qualidade. Quero lembrar também que Jaquimodas me veste e a coleção Primavera Verão está maravilhosa. Visite Jaquimodas, Avenida 19, ruas 7 e 8. Vamos começar? Vou dar uma aquecida na panela. Aqui eu já sugeri uma panela mais alta. Geralmente, em casa eu faço isso para não sujar o fogão. A praticidade também, né? A praticidade. Falando em praticidade, para quem não quer usar o lombinho que tem que grelhar, eu sugiro que coloque o presunto de Parma. Ah, sim. No lugar do lombo. Uma outra sugestão aí, né? Uma sugestão e uma combinação que ficaria muito boa também com o fico. Então vai começar agora, né? Pode começar, Cris. Isso, nós vamos selando os lombinhos. Eu já coloquei o tempero e deixei marinando por duas horas. É, isso é importante, né? É um lanche que não tem muitos ingredientes. Portanto, a gente pode estar colocando um tempero que sobressaia um pouco mais, até porque é tão da nossa digestão depois, né? Ficar lembrando daquele lanche. É, certo. É que vai fazer para um jantar, né? No horário para o jantar. E o Harmonize, né? Que eu ainda estive ontem lá. Como é que? Andar bem, sempre cheio, né? Graças a Deus, né? Sempre cheio. As mesmas famílias que voltam, que fazem daquilo ali um segundo lar, né? É verdade. Ah, domingo para mim tem que almoçar no Harmonize. É verdade. É muito gostoso a gente estar olhando. Eu fico às vezes reparando as pessoas, né? Conversando, aquele momento descontraído. Se alimentando com qualidade. Nossa, é verdade. A gente podendo atender com tanto carinho, né? Sempre com pratos diferentes, né? Com pratos diferentes, a gente sempre inovando no que pode para oferecer mais qualidade. É, é. Eu falei aqui, ainda bem que nunca você tirou o salmão. Porque todas as vezes que eu fui lá, eu vou com uma certa frequência. Eu como salmão e não consigo sair de lá sem comer salmão premium que você oferece para os clientes de alta qualidade, né? Hoje o salmão é o carro-chefe da casa. Para quem gosta de salmão, não tem melhor. Não, não tem melhor. Não tem melhor. E mantém no cardápio todos os dias, nunca faltou. E além do salmão, aos domingos a bacalhoada, que as pessoas procuram muito, aquele bolinho de bacalhau, risoto de camarão. Nossa, muito bom. Então se torna um buffet por quilo, porém com a qualidade da carne. Então se torna mais rapidez e aquela, também pelo fato de você estar colocando no seu prato aquilo que você vai comer. Exatamente. Então se torna prático, mais econômico. E outra coisa que eu queria lembrar, olha, agora a Siriana faz parte aqui dos nossos companheiros, patrocinadores, parceiros aqui do quadro Cozinhando com Classe. Essas mesas lindas são montadas pelas meninas lá da Siriana, pela Thaís, pela Márcia, a pedida da dona Ana e de todas as meninas lá que são umas graças no atendimento. E a gente quer lembrar que se você entrar no site www.siriana.com.br, as belezas das últimas novidades em cama, mesa, banho, decoração, eletrodomésticos que você encontra no site da Siriana, você pode receber em qualquer lugar do Brasil. E a gente aqui nessa mesa, hoje, está na base do rosa, das camélias, sempre no bom gosto que a Siriana impõe através de todas as suas coleções que ela oferece. Avenida 40, esquina da Rua 9, um orgulho para Rio Claro, Siriana. Vai virar agora, Cris? Isso, já está. Ai, que torradinho, não? Bem seladinho. E esse tempero aqui. Nossa, tão aroma aqui, gente, que vocês não têm ideia, viu? É hora da fome agora. Depois de pão se abata, não precisa de muita coisa, viu? Vamos fazer contagem regressiva agora, tá? Ficar pronto. Prontinho? Bem regadinho, bem seladinho. Agora é só montar, viu? Aqui nós temos o pão se abata, esse pão que ele é mais maçudinho, meio parecido com o pão italiano, né? Sim. Agora vamos aprender a montar, né? Aqui é muito fácil, né? Cortamos o pãozinho ao meio. Vai um filadinho de lombo, com todo esse temperinho que está bem aromatizado, né? Aqui nós vamos pôr uma cebola fatiada. Você deixa na água combinada? Por quê? Para quebrar aquela acidez, também fica indigesto, né? Tá. Aí depois nós vamos colocar aqui a folha de rúcula. Folhinha de rúcula. É tudo bem pouquinho. Eu não quero que esse lanche fique pesado, né? Até porque vale a pena comer mais que um. Ah, sim. Aí vem o figo fresco, que vai dar esse saborzinho meio agridoce, com a mostarda e o mel. Nossa, essa mostarda e mel dá um sabor muito especial. Muito, muito especial. Aí só faltou o queijo, então. É, e o queijo eu não vou pôr o queijo derretido. Vou pôr o queijinho assim. Sei. Trio. Queijinho e mussarela. Fecha o ranchinho. E tá pronto. E tá pronto. Então você vai preparando mais um lanchinho? Sim. Enquanto eu chamo seus convidados. E esses amadíssimos amigos são os convidados da nossa culinarista. Rafael Pires e a Marcela Pires, que fizeram curso para degustadores oficiais aqui do programa, né? Profissionais. Profissionalmente, né, Marcelinha? E a gente fica muito contente de ter vocês aqui. Obrigada, Rafael. Você tá sentindo esse aroma, né, Rafael? Tá ótimo. Você tá disposto? Mais uma vez. Com certeza. Ah, então tá bom. Marcelinha. A gente agradece muito pelo convite. Então tá bom, queridos. Obrigada. Eu vou pro lado de lá pra ver a apreciação de vocês. Obrigado. Obrigado. Pode servir seus convidados. Sirvo o Rafael, que eu sirvo a Marcela. Enquanto vocês têm essa deliciosa missão, chegou a nossa hora do beijo. Vai mandar beijo? Mandar um beijo pra toda a nossa equipe do Harmonize, que hoje se tornou a minha família. Além de todos os clientes também, que eu recebo todos os dias. Todos os dias, é verdade. Uma mãe pra filha, filhos, um beijo todo cheio de carinho, como você disse, pra todos da família Beltrame, pro meu amadíssimo, o Antônio Carlos, todo o pessoal do Rotary também, que eu tenho um carinho muito especial por eles. E hoje pro Rogério, lá da padaria Canaã, que com tanto carinho fez especialmente pro nosso quadro hoje, cozinhando com classe, esse pão, que realmente tá cheio de classe. Tá mesmo. Esse pão se abasta lá, o Rogério da padaria Canaã, super beijo. É, obrigada Rogério. E agora chegou a minha hora do beijo. Mandar um beijo cheio de amor, de carinho e de respeito, pra uma pessoa que não perde o nosso programa. A Sandra Santos Mendonça, ela assiste todos os nossos programas, um beijo pra você, linda. Pra Marlene Souza, pra Terezinha de Jesus Oliveira, pra Deise Rackspacher, pra Maristela Ferreira Antônio, pro Wilson, pro Ivan e pro Murilo, pra Rosana Genizelli, pra Sônia Rodrigues, pro Nando Lopes, pra Ariane Cardoso, pro Felipe, pro Fernando e pra Ione que tá morto, ó. Um beijo do tamanho do mundo, obrigado pelo carinho que dedico ao programa e à equipe. Celinha, Rafael, bom, tá ótimo, perfeito. E é bem diferente a combinação aqui. De cores, né, de sabores, né, de aromas. Ela também dá um toque excelente. A mostarda. A mostarda. Combina bem. Ela é fada mesmo, ela é mágica, ela pega varinha de condão e faz tudo, faz mágica. Faz mágica. Obrigada. Aprovado. Marcela, muito obrigada por ter vindo. Rafael, obrigado. Eu vou convidar vocês pra serem degustadores eternos aqui no nosso programa. A minha fada culinarista, Cristina Meirelles. Pro pessoal do Harmonize, muito obrigada também pelo carinho que sempre recebe a gente. Agradecendo a Marcela, o Rafael e a Cris. Eu agradeço também seu carinho e sua atenção. Eu convido você pra próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vai embora não que não tem o tititi. E a nossa mensagem é já já. E a minha fada culinarista, 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 a minha fada